Quantos caminhos não fizemos juntos, Neruda, meu irmão, meu companheiro? Mas este encontro súbito, entre muitos, não foi ele o mais belo e verdadeiro? Canto maior, canto menor, dois cantos, faz-me agora ouvir o cruzeiro. Em seu recesso, as cóleras e os prantos do homem chileno e do homem brasileiro. E o seu amor, o amor que hoje encontramos. Por isso, ao se tocarem nossos ramos, celebro-te ainda além, cantor geral. Porque como eu e bicho pesado, voas mais alto e o melhor do céu em toas. Teu furioso canto material, Chimisos de Moraes Alô? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.